Aqui dentro, eu aprendi a conhecer o poder da obra. Eu quis dizer isso, não quis dizer ontem para esperar vocês descansarem um pouco, mas eu queria dizer que eu estou impressionado, fiquei impressionado mais uma vez, meu senhor, eu posso dizer, sem medo de errar, que aqui há um manancial de tesouros humanos que, se devidamente motivados, podem ser capazes de ações magníficas. Eu esperava e temia que tivéssemos um cinecred, mais um evento, fui contra a laboterapia. Porque era a laboterapia, na minha leitura, que eu obrigava as pessoas a trabalharem, a agirem, e eu cometi o erro de minimizar o poder do voluntariado. Não é minha esposa, então eu não quis entender. O poder do voluntariado. E fiquei impressionado, acho que foi a mais perfeita limpeza, a mais perfeita pintura. E não é só isso. Quando eu chegava, eu via um sorriso de satisfação no rosto de muitos. E eu perguntava, meu Deus, o que é que move essas pessoas a colaborarem, a ajudarem, a fazerem, a não aceitarem o que o destino lhes impõe, a dizer que são maiores do que o destino. Ao dizer que são maiores do que esse sistema de justiça legal. Porque quando o homem se reinventa numa situação tão adversa, ele mostra que ele é maior do que o próprio Estado. E isso vem da teoria contra a qualista de Thomas Hobbes e de Rousseau. E vocês estão no Estado disso. E quando o comandante veio aqui, fizemos questão de conversar, de falar sobre isso. São pessoas que falam em diferentes áreas. E eu aprendi muito com os senhores. E eu estou aprendendo muito com os senhores. Quando eu vim pro CREED e vim da Corredoria, eu achei que eu estava caindo não de um degrau, mas da escala inteira. E pedi a Deus, pedi muito a Deus que ele não permitisse isso. Confesso. Mas Deus insiste. Porque Deus sabia que, longe de ser uma queda, era antes um paraquedas ou um balão que nos elevariam, não só profissionalmente, mas principalmente moralmente. Porque o profissionalismo passa, mas a moral pertence. Então, queria que os senhores se sentissem agraciados, agradecidos. Em nome do CREED, já que estão estudando pelo comando, posso dizer, em nome do CREED. Muito obrigado. E queria renovar o compromisso nosso. É difícil. Eu queria que os senhores entendessem, porque é difícil para isso. Mas queria renovar o compromisso de trabalhar juntos. Queria pedir o apoio do coronel que aqui está, para que continue insistindo. Mesmo levando os sapos que não levou eles, com ter que engolir nesses três dias, um ou outro sapo do sistema poderoso que oprime, mas que continue insistindo. Porque esses ventos bons, eles continuarão. E como não poderia deixar de ser, o coronel pediu que só criássemos com os senhores alguns passaportes para o coqueral. Eu acho muito simbólico. Podia ser um rádio, podia ser um bem. Mas na realidade é algo que simboliza a própria liberdade de ir. Então tem um simbolismo profético. Tem um simbolismo profético. Tem um simbolismo profético focado na liberdade. Então deixa chegar lá. Por favor. Bom dia, senhores. A sétima edição do Cine CREED, cineasta Camilo Cavalcante, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2015, a partir das 18h30, no Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco CREED, Abreu e Lima, realizado pelo programa Exibição de Cinema Social Preciso. O Festival de Cinema apresenta, em sua programação, três mostras competitivas de curtas-metragens nacionais. Brasil, Nordeste e Pernambuco. Mostra não competitiva de curtas. Exposição de fotografias. Exposição croquezeiros. Desenham o Barroco de Recife, da Fundação Artístico Cultural Ibero-Americana e as atrações culturais. Grupo percussivo Batacossô. Grupo cultural Celebrarte. E o grupo de capoeira Herança de Angola, levando o quilo de alimento não perecível, participa de sorteios de brindes. Entrada gratuita. Informações 994517616. O nosso zap. A sétima edição do Cinecred. Cineasta Camilo Cavalcante. Participe!